Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, ou você já deve conhecer, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vlog raiz. Bom, mas antes de mais nada, deixa teu likezinho, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que ajuda a bagarar aí o Rafa aqui. Inclusive tem, é o vlog raiz, não tem edição, não, tem um mosquito aqui dentro do... Ah, também tá zanando. Não é nem um mosquito, eu acho que é um... é um mosquito. Não consigo matar. Mas enfim, ele vai ser livre. Se vocês viram um bichinho assim chato, é ele. Mas enfim, gente, do nada, né? Do nada. Isso que é o vlog raiz que eu gosto. Mas já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SG, a gente quer chegar aos 10k lá também, tá essa força, essa moral. Vocês não vão se arrepender, tem videozinho, tem shorts, tem rounds, strings, strings. Enfim, o que a gente veio falar hoje é sobre conteúdo do canal. Eu vou tentar fazer loucura. Já tô aqui há milhão, mano. Inclusive, o quadro tá aqui, só pra avisar, tá em cima da cama, porque eu tava gravando, mostrando ele, né? Então, vou mostrar pra vocês as ideias de vídeos que eu tenho e tudo mais. Vou mostrar a planilha que eu criei, que eu criei, não, que eu criei. E, enfim, que é só eu e o Hiro temos acesso. Mas se você quiser dar alguma ideia com base no que eu vou mostrar aqui, deixa nos comentários, mano. Eu leio, gente, eu leio, eu sempre acato algumas ideias dos inscritos aí, às vezes todas, né? Porque se tem ideia boa, a gente faz. Enfim, então, vamos pra telinha aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Gente, programações, programação de postagens agosto. É programação de vídeos do canal. Inclusive, aqui embaixo tem programação de vídeos de setembro. Tecnicamente, não sei se já vai dar pra ver aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo só, pra vocês entenderem, tá? Essa aqui, ó, essa abinha amarela é o tipo de conteúdo, tá, gente? Tipo de conteúdo, o horário que tá sendo postado ou vai ser postado e tudo mais. Vou botar aqui, ó, programação de setembro, porque hoje é dia 31, né? Só pra vocês entenderem. Vou botar aqui pra baixo, bonitamente. Pra vocês entenderem. Aqui, ó, essa é a planilhazinha. Embaixo, só pra vocês entenderem. Errei. Um mosquito que não morre. Mas, enfim. Só pra vocês entenderem, ó, é observação e ideia de vídeo, tá? Mas vamos deixar assim pra pegar toda a planilha bonitamente. Ah, seguinte, gente, seguinte. Tá aqui a data, ó, pra vocês verem. Até o dia 31, né? Não que vai ter 31 dias no mês, mas eu deixei até 31. Só pra vocês entenderem. Ah, enfim. Vai ter conteúdo, então, em horas certas agora. Inclusive, eu não sei porque isso aqui não tá na cor que eu botei, mano. Isso aqui é pra ser esse azul aqui, ó, bonito, mano. Bonito. Aí sim, hein. Aí sim. Ah, mosquito, pelo amor de Deus, morre. Quase que eu caí e o mosquito não morreu. Enfim, até o final do vídeo eu mato esse mosquito. Enfim, gente. A ideia, então, é sempre às 8 horas agora trazer unboxing, barra review, barra dicas de compra, que eu intitulei de Nerd Indica. Que é pra indicar promoções que surgiram, é pra falar de um jogo, é pra fazer, sei lá, divulgar alguma coisa. Então vai ser o Nerd Indica. Que é um conteúdo que eu sempre faço aqui, mas eu nunca dei um nome, né. Então agora vai começar em tese, né. Eu vou tentar, gente, fazer esse mês todo. Imagina, são 6 vídeos por dia, galera. Então, me ajudem aí. Ideias nos comentários. Mas enfim, unboxing, review, dicas de compras, Nerd Indica, às 8 horas. A gente tá aqui em programação de setembro. Short sempre às 10, às 18 e às 21, ou seja, 3 vezes por dia vai sair shortzinhos. Inclusive já tinha programado até dia 3 ali e 1 pra dia 4. NerdHack, sempre meio-dia. Vou manter o NerdHack, porque é uma coisa que eu gosto, eu acho legal. Mas eu quero fazer NerdHack de outras coisas também. Não somente de Rap Geek. Então, aceito recomendações, dicas. Comenta aí, mano, o que vocês acham que eu posso trazer de react aí no canal. Vocês acham que eu trago react de comida, sei lá, mano. Comida igual o Casimiro. Vocês querem que eu reaja a vídeos de outros influenciadores. Não sei. Comenta aí que eu quero saber, beleza? Agora sim, mano. Às 20 horas, né, vai sair gameplay ou falando de games. Eu quero sempre que aqui de noite, a partir das 20 horas, né? Às 20 horas, saia um vídeo de gameplay ou eu jogando, eu falando sobre jogos. Então, é uma coisa que eu quero trazer, mano. Então, sempre de noite, gameplay, jogo ou mesmo live nesse horário, né? A partir desse horário. Depende se eu conseguir trazer um vídeo ou uma live. Então, se eu trago live, não tem vídeo. Se eu trago vídeo, não tem live. Entenderam? Vai ser nesse estilo. Então, vamos tentar fazer. Hoje é dia 31. Ou seja, amanhã já tem que ter um videozinho aqui. E já vai ter, né, inclusive. Mas, enfim. Essa programação tem ideias para vídeos, ideias para shorts. Agosto. Na verdade, eu comecei a treinar essa ideia. Final de agosto, ó, mano. Como é que eu fiz, ó. Só pra vocês entenderem. Sempre saiu vídeo, mano. O que tá em X, o que tá com Xzinho, é que saiu vídeo, mano. Então, é isso. Hoje é dia 31. O dia que eu tô gravando esse vídeo. Só não saiu às 20 horas. Tô me programando ainda pra tentar sair vídeo todo dia agora em setembro. É bem complicado, só pra avisar vocês, né, mano. Porque tem que gravar conteúdo. Tem que editar. Tem vídeo que não tem que editar. Então, loucura total. Então, esse vídeo tá saindo, inclusive, se eu não me engano, às 20 horas. Não é pra falar de gameplay, vlog raiz, esse tipo de coisa. E, enfim, mano. Eu só queria compartilhar com vocês isso. Rafa ficou louco, mano. Seis vídeos por dia. Você tá maluco. Três shorts e três... É, três shortzinhos, que é, digamos, que é fácil fazer. E três vídeos mesmo. Games, react, unboxing, review, dicas. Enfim. Vamos ver como é que vai se sair isso aí. Provavelmente, esse vlog aqui que eu tô fazendo isso, falando da programação de postagem do canal, né. Programação de vídeos do canal. Ela esteja saindo nesse primeiro de setembro. Falei tanto que minha garganta tá coçando, né. Tá falhando já. Então, gente, é isso. Esse é o vlog raiz pra mostrar o que tá acontecendo aqui. E mostrar essa planilha. Eu quero opinião, quero ideias de vídeos, ideias de gameplay. Tem uma surpresa também, que eu vou dar um spoilerzinho. Talvez saiam duas séries de Minecraft ao mesmo tempo. Um tempo calando, assim. Não sei se vai sair episódio todo dia. Ou pelo menos, sei lá, três meses na semana. Tem que combinar. Vamos ver ainda. Tá em produção esta... Essa seriezinha. Espero que vocês vão... Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, gente, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui.